A Vida é Curta essa semana traz filmes que têm um elenco fera. O start é dado com a Denise Fraga, no curta Felicidade é Sonho, seguida do Pedro Cardoso com a Débora Bloch, no Felicidade é Estrada, e pra finalizar, um curta com uma pegada bem anos 90, o Amar, que tem a Ingrid Guimarães, a Maria Luísa Mendonço, Carlos Gregório, João Camargo, a Bianca Baio. É quarta-feira, às 8 horas da noite, eu te espero lá.